Música É bem complicado hoje em dia porque existem muitas agências, mas poucas são as boas agências. Então assim, o meu conselho é que, primeiro, tente procurar as grandes agências, as que tem um nome já no mercado há muito tempo. Coloque naqueles sites de busca, pesquise se não tem reclamações dessa agência, se não é uma agência que, de repente, só está querendo que você faça material. Hoje, o site de busca é a melhor recomendação que eu posso dar. O primordial é que você procure grandes agências. Isso é muito importante, em um alerta, fica aqui o meu alerta, para que as pessoas realmente tomem muito cuidado. Quando elas procuram uma agência, se essa agência já te oferecer logo de cara para você fazer um book, desconfie. Porque, normalmente, quando você é agenciada, quando você visita uma agência, a primeira coisa que a agência vai fazer é tirar suas medidas, ver se você estuda, aonde você mora, ver seu biotipo, ver aonde você se enquadra dentro da agência, para só depois e ver se você vai fazer um book ou não, se você for agenciada. Se você chegar numa agência e ela, de cara, não te pertencer nenhuma pergunta, e simplesmente querer te vender um book, fica de olho, porque você só vai perder dinheiro e você realmente não vai ter retorno nenhum da profissão. Essa é a dica. Beleza GG, todas as quintas, 10 da noite, só no IR.